No vídeo de hoje eu quero trazer pra você um alerta, principalmente aos pregadores que você não pode simplesmente sair falando tudo que vem na sua cabeça Subir no púlpito é para transmitir apenas aquilo que está nas escrituras e não aquilo que você imagina e aquilo que você pensa Fala povo inteligente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Pois é, eu não estou no cenário lá de trás, hoje você está vendo um pedacinho a mais aqui do meu estúdio Mas você não precisa saber nada disso, você não está aqui no vídeo para ver meu cenário Então o tema do vídeo de hoje é o que você não deve fazer numa pregação E eu vou mostrar pra você um vídeo que vai servir de lição para todos nós Mas antes da gente ver o vídeo eu quero pedir que se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Se inscreva e também verifique se você ativou o sininho das notificações para que você possa receber todos os novos vídeos que nós produzimos aqui E se quiser estudar comigo, estudar teologia sem mistura para não cometer o erro que esse pastor cometeu o link também está aí na descrição de um dos maiores cursos de teologia que você vai encontrar na internet Teologia sem mistura, teologia inteligente onde você vai estudar a Bíblia do jeito certo E vamos então para o vídeo, eu vou assistir com você e depois a gente comenta alguma coisa e também quero saber a sua opinião e aí você vai deixar aí nos comentários Vamos para o vídeo As famílias hoje estão vivendo em caos juradas É pais com filhos dentro de quarto fechado Hoje de cada 100 crianças que nasce nós temos um percentual gigantesco de pessoas e ventres manipulados, visitados pela escuridão que distorce ainda no ventre As crianças hoje, de cada 100 nós temos aí quase que 30% de autistas em vários graus O que é que está acontecendo, Pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual E ele só procura os vulneráveis Os desassistidos Um vídeo como esse, ele dispensa comentários Mas nós temos que comentar algumas coisas Por quê? Porque quando isso acontece a crítica contra o cristianismo contra as igrejas, contra os pregadores aumenta E se você procurar, você vai ver que essa notícia que caiu nas redes sociais estão em grandes portais de notícia e criticando exatamente o cristianismo apontando esses problemas que realmente existem Você acabou de ver aí E infelizmente não é apenas esse pastor que tem essa postura, esse estilo de pregação muitas vezes com um despreparo teológico Por isso eu falo sempre da importância de se preparar antes de subir no púlpito para pregar para a igreja Infelizmente esse tipo de postura acaba revelando uma teologia fraca Não sei se você já percebeu mas existem milhares de crentes que vê diabo em tudo vê diabo na sombra vê diabo na coca-cola vê diabo em todo lugar como se o diabo estivesse com mais poder sobre o mundo do que o próprio senhor e nessa fala desse pregador aqui que foi de fato infeliz depois ele vai se retratar obviamente você vê que ele estava despreparado você não pode subir num púlpito para falar para a igreja você viu quantas pessoas estavam ali naquele momento não pode subir num púlpito para falar aquilo que você acha você tem que estar preparado sua mensagem tem que estar embasada apenas nas escrituras é isso que causa quando você não fica numa mensagem expositiva quando você não está explicando um texto quando você não deixa a própria bíblia falar e você começa a falar coisa que vem da sua cabeça sai coisas como essa coisas absurdas depois ele vai se retratar mas já falou isso foi realmente uma tragédia e esta não é a postura de um pregador cristão não é esse tipo de mensagem que nós devemos levar você viu que a fala dele foi desastrosa olha o argumento que ele usou ele diz que o autismo é causado pelo diabo que vai no ventre das mulheres despreparadas isso é um absurdo isso revela essa ideia dessa teologia desse cristianismo triunfalista onde tudo que acontece na nossa vida se você é cristão você está protegido de tudo você não vai sofrer mal nenhum isso é mentira obviamente agora ele disse que se o diabo vai no ventre dessas despreparadas e causa esses problemas ora então uma mulher cristã mães diversas aí que nós temos mães cristãs fiéis a Deus que tem filhos autistas como é que você me explica uma coisa dessa foi o diabo que foi lá nessas mães cristãs elas estavam despreparadas meus queridos olha foi uma frase totalmente fora de lugar irracional não existe nem adjetivos para dizer a tragédia que foi uma exposição como essa bom então o que eu quero dizer para você é cuidado com o que você fala porque lá em Mateus capítulo 12 e o verso 34 o senhor Jesus diz algo muito sério ele diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio depois esse pastor fez a sua retratação e disse que ele falou isso no calor do momento ora eu entendo que nós como seres humanos trazendo uma palestra é natural é normal falharmos em alguma informação passarmos uma fala errada porém o que ele fez ali não foi uma informação equivocada ele passou um argumento construído e esse argumento foi construído na mente dele ou seja é o que ele pensava e eu espero que ele não pense mais talvez agora com toda essa repercussão ele pare um pouco antes de subir no púlpito e pense no que ele vai falar por isso fica esse alerta para nós a boca fala daquilo que o coração está cheio se o coração está cheio de pensamentos e de interpretações pessoais quando você subir no púlpito você vai falar as suas interpretações pessoais por isso é importante a sua mensagem pregador se você é um pregador se você é um pastor que sobe no púlpito para orientar a igreja para trazer alimento para a igreja você precisa ser responsável com o que você fala você precisa ficar preso às escrituras porque se você ficar preso às escrituras você não vai falar asneira como esse pastor infelizmente falou foi uma fala não apenas infeliz mas desastrosa não faz o menor sentido associar o autismo com a ação do diabo não faz o menor sentido isso é absurdo portanto esse vídeo fica para você como um alerta você que está querendo ser pregador faça um bom curso de teologia nós temos o nosso aqui se você quiser fazer mas só conhecer teologia não vai ser suficiente você precisa aprender a olhar para as escrituras e ficar cativo às escrituras e quando subir no púlpito subir diante de uma igreja que a igreja é do Senhor você tem que saber que a mensagem que você tem que transmitir que não é a sua é uma mensagem que vem de Deus e essa mensagem tem que sair apenas das escrituras por isso é tão importante você aprender como preparar um sermão como ficar preso ao texto e nunca nunca falar aquilo que você imagina porque acontecem coisas desastrosas como essa e uma situação como essa coloca o evangelho cada vez mais em descrédito nós precisamos urgentemente de pregadores inteligentes de pregadores que raciocinam mas de pregadores que estejam cativos ao texto que estejam interessados em apresentar Cristo ao mundo e não as suas próprias ideias bom que esse vídeo sirva de alerta para todos nós e eu espero que esse pregador tenha aprendido a lição e da próxima vez ele fique preso apenas ao que está no texto lamentavelmente muitas e muitas igrejas estão tendo esse tipo de pregação voltemos as escrituras porque é isso o que nos importa até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.